Olá, tudo bem com você? Eu sou Wagner Zil, hoje 19 de novembro, espero que você esteja participando ativamente aqui nos nossos comentários. Eu perguntei como está exatamente para cutucar você, para incentivar você a colocar aqui nos comentários como você tem passado. Já estamos chegando ao final do ano de 2023, muitas coisas aconteceram na sua vida. Compartilhe com a gente aqui para que possamos orar e comemorar com você. Vamos a nossa meditação de hoje, então, selados por Deus. O verso bíblico está em Apocalipse 14, 1, diz assim, olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Ao longo dos tempos, Deus usou diversos selos ou sinais para distinguir seu povo. Um dos primeiros selos foi a circuncisão. Abraão creu em Deus e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O que agradou a Deus foi a fé manifestada por Abraão, que era uma resposta ao que o Senhor fizera por ele. O sinal físico era a circuncisão. Esse foi um selo transitório, válido para Abraão e sua descendência. Com a morte de Cristo na cruz, ele perdeu seu valor espiritual. Outro sinal com o qual Deus marcou seu povo foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas dos israelitas, às vésperas do êxodo. Funcionava como um selo de proteção. Os que estavam dentro das casas marcadas com sangue manifestavam fé nas palavras de Deus e obediência a elas, agindo exatamente como Deus havia especificado. Esse selo teve a validade de apenas uma noite. O sábado é apontado repetidamente como selo de Deus. Ele nos lembra que Deus é nosso Senhor, criador e santificador. Funciona como um selo permanente de propriedade. Distingue os que amam a Deus e guardam seus mandamentos. O Espírito Santo também marca os que são filhos de Deus. Aquele que conheceu o evangelho e creu nele foi selado com o Espírito Santo. Esse é um selo de propriedade que assinala aqueles que pertencem a Deus. Para alguém ser selado com o Espírito, deve crer e obedecer, porque o Espírito só é dado àqueles que obedecem a Deus. Esse selo permanece com o povo de Deus até sua redenção final. Finalmente, ao selo mencionado no Apocalipse, que marca os que são propriedade exclusiva de Deus e a ele se assemelham no caráter, a fim de protegê-los dos juízos que sobrevirão nos eventos finais. Mais uma vez, os que recebem o selo são pessoas de fé e obediência. Esse selo permanece por toda a eternidade. Para sempre, os remidos refletirão o caráter de Deus e seu filho. Vamos orar? Feche seus olhos, se puder. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, porque mais uma vez podemos adentrar a sala do trono do Senhor pelos méritos de Jesus e agradecer pela graça, pela misericórdia e bondade que se renovam na nossa vida a cada dia. Ó Pai querido, queremos receber o selo do Senhor para sermos separados, para em breve vermos Jesus voltando nas nuvens dos céus e podermos viver a eternidade contigo. Ó Pai querido, toma também todos os pedidos, aceita também os nossos agradecimentos e os nossos testemunhos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela companhia, você já sabe, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas e vamos chamar assim de um ministério do compartilhamento, você pode fazer parte dele. Até amanhã e tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto